Olá pessoal, mais uma vez eu estou aqui agradecendo o carinho e a participação de vocês por também estarem aqui comigo, sempre lembrando de agradecer a minha turminha do bem, que está sempre me auxiliando, me protegendo, me encorajando para que eu volte aqui novamente, traga um pouquinho de conhecimento, traga um pouquinho de tudo que a espiritualidade me intui, me ensina e me explica de uma forma fácil, de uma linguagem simplificada e me orienta, né, que eu volte aqui, que eu passe para vocês esse ensinamento, que chegue de fato nas pessoas que precisam ter essas informações e esse conhecimento. Então, mais uma vez, só gratidão por vocês estarem aqui comigo. E hoje, pessoal, eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre a energia da nossa casa, né, sobre o quanto nós acumulamos coisas, o quanto isso nos faz mal, falando um pouquinho sobre a higiene da nossa casa, principalmente a higiene do banheiro, né, nós sabemos que o banheiro é um local onde nós deixamos, né, os restos que não fazem mais parte do nosso organismo, que eles precisam realmente ser colocados para fora, né, o banheiro é o local onde nós tomamos banho para tirar o suor do corpo, né, para poder tirar ali as energias densas, então o banheiro realmente ele é impregnado dessa sujeira mesmo, é, terrena e ao mesmo tempo astral. Nós sabemos que larvas astrais, elas trabalham da mesma forma que as larvas que nós temos aqui, né, elas vão criando-se, elas vão fazendo ninhos, elas vão realmente crescendo, é, vira ali uma colmeia, vira ali realmente um criador de bactérias, ou seja, larvas astrais, elas são terríveis e elas podem estar vindo e chegando na sua casa através de lixo de banheiro aberto, né, sem tampa, saco de lixo sem você trocar, o lixo abarrotado, lixo da cozinha realmente sempre aberto ali com resto de comida, com dejetos de outras coisas, não usou, né, tá na cozinha, tá fazendo as coisas, terminou, lavamos ali, né, a louça, deixamos a pia limpa, o fogão limpo, recolhe o lixo, amarra bem, coloca do lado de fora, mesmo que o seu lixo da cozinha seja aquele lixo com tampinha, evite deixar aquelas, né, aquele acúmulo de sujeiras, de restos, né, de pacotes, é muito ruim, de verdade é muito ruim, porque as larvas astrais, né, elas ficam ali procurando uma brecha, então com o lixo de banheiro principalmente, porque o lixo de banheiro ele contém ali muitas das vezes, né, no papel higiênico as nossas fezes, ela contém ali a nossa urina, então tudo isso energeticamente eles são usados, nós sabemos, né, que alguns trabalhos espirituais, eles vão ali com a nossa saliva, com o nosso suor, com fezes, com o nosso sangue, com a nossa urina, então deixar um saco de lixo no banheiro aberto, né, sem tampar, é muito prejudicial e também, pessoal, eu vou dizer uma coisa aqui pra vocês que eu já vi acontecer, eu trabalho com isso há muitos anos, pode parecer bizarro pra vocês, mas não é, eu tive um caso de uma pessoa que eu tive que fazer um trabalho espiritual com ela, que foi feito um trabalho, né, uma demanda pra ela com o próprio papel higiênico dela, tá, ela recebeu uma visita em casa, que ficou ali observando, assim que ela entrou no banheiro, logo que ela saiu a pessoa pediu pra usar o banheiro e essa pessoa recolheu, ela teve de fato a audácia, a pachorra, né, de recolher o papel higiênico e guardar e levar pra fazer um trabalho e quase destruiu por completo a vida dessa pessoa, porque tudo começou a andar pra trás, tudo dava errado, muito problema de saúde, os médicos não encontrava, né, e chegou a mim muito debilitada. Então, pessoal, eu vou deixar isso claro pra vocês, porque eu uso uma frase que de fato a gente percebe que é verdadeiro, o coração de gente é terra que ninguém pisa, então você nunca sabe com quem você tá lidando, você nunca sabe aonde chega o grau de inveja, aonde chega o grau de disputa, né, aonde chega o grau de ruindade de alguns seres humanos que estão aqui na terra só pesando, que estão aqui na terra só pra fazer bagunça, só pra fazer o mal. Então, tomem cuidado com isso e se previnam, fiquem mesmo vigilantes, sabe, cuidando da sua casa, cuidando das suas coisas, uma pia que tá ali acumulando louça, resto de comida, resto de bebida, não é legal, vai realmente trazer essas larvas atrás. Outra coisa, acumular sacolas, caixas, tem gente que tem o hábito de comprar um sapato e vai guardando as caixas e vai amontoando num canto, empilhando, gente, isso realmente é muito mal, porque aonde você vai empilhando, deixando coisas em casa, vocês vão dando esconderijos pra espíritos obsessores, vocês vão dando esconderijos pra larvas astrais, né, roupa suja em balde, né, se você tem uma roupa suja e não consegue lavar, né, uma vez por semana, você tá acumulando muita roupa, deixe a roupa suja na lavanderia. Algumas pessoas têm o hábito de deixar um cesto dentro do banheiro e ali vai acumulando roupa suja. Gente, isso é péssimo, isso é péssimo. Não é péssimo você ter um balde, né, um cestinho ali no banheiro, você chegou, tomou um banho, jogou a sua roupa ali, a família colocou a roupa, mas recolhe, coloca então dentro da máquina, coloca ali num balde específico na lavanderia, mas deixe no local adequado. Evitem ficar deixando roupa suada, né, uma energia pesada que vocês trouxeram da rua? Dentro do banheiro, justamente porque o banheiro é um local pesado. Foram feitos alguns estudos e nós que trabalhamos com isso sabemos que dois locais aonde mais se pensam em suicídio, aonde mais existe o suicídio, é dentro do banheiro e na cozinha. Por quê, pessoal? Porque existem azulejos e esses espíritos, né, obsessores e esses eguns que às vezes são mandados ou que chegam até você por fascinação, ou então essas larvas astrais, elas têm o hábito de colar em local gelado, que é o azulejo, e ali elas ficam realmente trabalhando, né, e usando o seu lado mental. Então, muitas pessoas se enforcam no banheiro, né, ou então na cozinha. Então, fiquem atentos a isso. Local que tem muito azulejo, sempre é bom você fazer uma limpeza com água azul, que é o anil que nós falamos, né, tá sempre ali com o banheiro arejado, coloque incenso no banheiro se você tem o hábito de acender incenso na sua casa, né, deixe o vaso sempre tampado, nunca com a tampa aberta, é, deixe ali realmente o saco de lixo protegido com uma tampa e evite ficar deixando por muitas horas aquele saco, né, contendo muitos papéis higiênicos que a família toda usa. Deja sempre com uma sacolinha, né, de supermercado mesmo, coloca ali, mas evite ficar deixando o acúmulo de papel higiênico no banheiro, é, e roupa, roupa dentro de cesto de banheiro é muito ruim. Então, pessoal, é, isso é muito bom vocês saberem porque, de fato, algumas pessoas adoecem, a casa adoece e não sabe por quê. É justamente por acumular coisas, por deixar sacolas empilhadas, por deixar roupas que vocês não usam mais dentro do guarda-roupa abarrotado, sendo que vocês podiam liberar esse espaço, né, oferecendo pra outras pessoas, fazendo doação, porque quanto mais nós temos uma lei aí que funciona, né, um espaço nunca fica vazio. Então, você doou alguma coisa, você com certeza vai ganhar outra coisa. Isso é fato, ou você mesmo vai ter condições de comprar alguma coisa nova, né. Aqui em casa, o meu filho hoje já é grande, mas quando ele era pequeno nós tínhamos um lema, né, que só entrava um brinquedo novo se ele doasse um antigo. Então, isso funcionou muito bem, porque ele brincava com aquele brinquedo e quando chegava a época dele ganhar um novo, uma criança ia ganhar aquele brinquedo que ainda estava no bom estado e que também podia fazer a felicidade de outra criança. Então, quando você consegue, né, ter esse sentimento de uso, mas não de apego e também ajudando o seu próximo, isso é excelente. E quando você também tem esse cuidado, tem gente que tem um desespero pra limpar a casa, porque eu preciso, é como se fosse um toque, né, tem que estar lavando, escovando, esfregando, mas esquece, né, que não é essa faxina, né, que é a necessária observar. É essa faxina que eu tô dizendo de acumular as coisas, de você deixar coisas empilhadas, de você deixar coisas que você não usa mais, coisas quebradas dentro de casa também não presta, esse negócio de você ficar colando um pedaço da xícara que quebrou, a alcinha do bule, ai, porque o bule é bonito, porque eu ganhei. Gente, quebrou, acabou o prazo de validade daquilo ali, tudo tem validade, nós somos perecíveis, acabou o nosso prazo, já era, né, a gente tem que realmente deixar esse corpo subir, não é assim? Então, tudo que você tem, funciona da mesma forma, tem um período e um prazo pra ficar com você. Quebrou? Ótimo, gratidão por me servir até aqui, mas descarta, compra um novo, para de ficar colando as coisas, de ficar querendo guardar, ah, porque foi minha mãe que me deu, minha mãe já faleceu. Esse sentimentalismo, vocês não percebem, mas é o que vocês atraem, espíritos ruins, né, porque o pessoal aqui da turminha do mal, do plano do andar de baixo, eles não descansam, eles estão sempre vigilantes, né, não existe descanso eterno, e pra eles, né, eles trabalham muito, por quê? Porque eles usam o poder e o ego, então tudo que eles vão fazer é procurar uma brecha pra entrar na vida de vocês, pra começar a atrapalhar. E como que eles vão entrar? No sentimentalismo, no lado do apego, se você tem muito apego a coisas materiais, sentimentos que você não quer, né, soltar, isso você pode ter certeza que tem influência e interferência, porque eles vão fazer com que você fique apegado a uma coisa que já não tem mais utilidade, uma coisa que já não te serve mais, né, e isso vai com certeza trazendo pra você peso, estagnação, você acaba não evoluindo, você acaba não avançando, você acaba não conquistando coisas novas, porque você vai estar sempre preso naquilo, sempre preso, né, nessa faixa, você não consegue subir. Tá bom, pessoal, era só isso que eu queria dizer pra vocês, ficarem atentos, né, com sacos de lixo, com roupas suadas que usamos durante o dia, com esse negócio de você tá empilhando caixa, de você tá empilhando sacola, do guarda-roupa, né, tá cheio, tem gente que vai colocando um monte de mala, um monte de coisa em cima do guarda-roupa, abre o guarda-roupa, começa a cair tudo, né, e aí, ah, eu não tenho uma roupa pra usar, mas o guarda-roupa tá abarrotado, só que todas as roupas ou a maioria das roupas que estão lá não te serve mais, né, e você não doa, você não dá espaço pra chegar a coisas novas na sua vida. Pensa nisso, pessoal, porque quando a gente sair daqui, a gente não vai levar nada, não leva nem o corpo, então pra que você está tendo apego? Por que que você tem a necessidade de se apegar a coisas terrenas? Você pode usá-las no período que te aprover, no período que for conveniente pra você, no período que aquilo te servir, e o que for bom, passa pra frente, o que já não tem mais utilidade, descarta, sempre com gratidão, sempre agradecendo pelo tempo que te serviu, e eu garanto pra vocês que as coisas começam a mudar aos poucos, né, e uma vez que tá mudando, né, fora, você pode ter certeza que aqui dentro já houve um processo muito maior, tá bom, pessoal? Um beijo de luz pra vocês, namastê, gratidão, por favor, se vocês gostaram, né, não esquece de curtir, de compartilhar, de ajudar esse canal de fato a chegar em pessoas que precisam de informação, né, tem aí o meu e-mail, tem o Facebook, né, a página lá, Gil, sem telha divina, entra lá, me procura, né, se a minha energia casa com a sua energia, gratidão, de uma forma ou de outra você vai conseguir achar um jeito de falar comigo, tá bom? Um beijo de luz pra vocês, namastê e gratidão.